A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não pode ser. Estamos... Nos anos 80! Já estou prontíssima para os anos 80 e para mostrar para vocês os novos figurinos, as novas maquiagens e os novos sets. Me acompanhem! Vem rápido! Me ajuda a arrastar o sofá para as minhas alunas. Se a Eva e a Sophie não chegarem rápido em vez de saltar, eu vou desmaiar no tempo. Estamos em 7 de 87. Incrível! Com a Mercedes! O 87 eu acho muito divertido, super colorido. Na verdade, eu gosto mais do que o 57. Eu ficaria com os Walk Talks, com Walkman, com o rádio que é muito legal e com a televisão que é colorido. Tudo bem? Ai! Eu tô sentindo um rozelo. Procurei vocês para dizer que a Sophie estava procurando vocês para dizer que o Rubens estava procurando vocês. E se o diretor souber, vamos nos meter em problemas. Me conta, Laura, o que você mais gosta dos anos 80? A música e a moda. Me conta agora um pouco sobre esse figurino tão particular. Digamos que a Macarena e a Isa tenham uma aventura nos anos 80. Mas eu não posso revelar mais nada. Elas dão um saltinho. Mas olha... Se você tirar, não é mais uma rosa gata. Bom, mas ainda assim, tem alguma coisa errada. O que você está fazendo no futuro mais futuro? Você não deveria estar aqui. Como se sente aqui pela primeira vez nos anos 80? Eu tô muito animada e feliz. E vocês também vão adorar os anos 80. Nem em voz alta, nem em voz baixa. Nem pensar nele. Aí você me responde isso e eu digo outra coisa. Não sei quem você é, mas tem cinco minutos pra sair. Senão vou chamar a segurança. Com licença. Como você sentiu na sua primeira cena de gravação nos anos 80? Eu adorei. Ao máximo estamos estreando Urso de 87. Eu tô um pouco nervoso, não vou negar. Mas eu tô curtindo muito. Oi, Urso. Oi. Rápido, o que rima com clone? Provolone, tá bom? Agora, amigos, uma salva de palmas pra nossa protagonista. Aí. Oi. Bom, eu tirei ela do camarim agora e ela tá linda, por sinal. Conta pra gente um pouco sobre essa época. Amo os anos 80, de verdade. Eu adoro as cores, as roupas, a maquiagem, o cabelo, que demora horas pra fazer, mas eu adoro. Olha só, tô toda natural e tudo. Que surpresas vamos ter nessa nova temporada? Tem alguma coisa que você pode contar um pouquinho pros clubers? Acho que uma surpresa que eu posso adiantar é que tem vários personagens novos. Oh. E também tem alguns que se aproximaram mais da... Música nova? Talvez. Novo figurino. Época nova, figurino novo, é claro. Por acaso terão novos amores? Ah! Eva! 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 Não, não! Espera!